Provai e vede. História de hoje. O poder da oração. Na Argentina, em Santa Fé, vive Olga e sua família. Ao participar do seminário de enriquecimento espiritual, Olga tomou uma decisão que lhe trouxe surpresas maravilhosas. Nunca, digamos, eu disse especificamente aos meus filhos e ao meu marido que estava orando por eles. Era como um pacto de silêncio com o Senhor. E realmente o Senhor me surpreendeu. Os filhos de Olga foram educados de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas Alain, seu filho mais velho, ganhou destaque como jogador profissional. E foi se distanciando das verdades que aprendeu em seu lar. Alguém quando faz esse tipo de atividade e mantém sua mente um pouco ocupada com o esporte, na maior parte do tempo a mente fica desocupada. E quando a mente de uma pessoa está desocupada e tem dinheiro ou tem isso e aquilo, muitas vezes acontecem coisas ou aparecem alguns incentivos ou motivações diferentes. Em alguns momentos eu senti medo, mas eu me apegava à promessa que Deus nos faz pelo último profeta do Antigo Testamento, que diz que Deus cuidará dos filhos pelos quais os pais oraram tanto. A carreira profissional de Alain estava em plena ascensão. Sua vida espiritual, porém, minguava a olhos vistos. No entanto, Deus continuava apelando ao coração de Alain. Eu estava às portas de conseguir o que eu havia desejado durante tanto tempo. E nesse exato momento, quando um representante de um certo com o qual eu já havia estado trabalhando em anos anteriores, decidiu tratar de me prejudicar porque eu havia deixado de trabalhar com ele. E fez um, digamos, um trabalho que me colocou em desvantagem do ponto de vista econômico. E isso me fez perder praticamente uns 80% ou ainda mais de tudo que eu já havia combinado e ainda tudo, tudo o que eu poderia conseguir. Eu não sentia que podia responsabilizar a Deus por isso, mas perguntava, Senhor, como me aconteceu isso? Não está certo. Como era possível isso? Era como um fracasso. E eu me vi e me senti no fundo do poço sem ter nenhuma saída. E eu creio que esse foi o momento, quando eu estava mais fundo no poço, no mais profundo que eu podia chegar, o único que me deu a mão por certo foi Cristo. Foi Ele o único que pôde me levantar através da minha família. Quando eu tomei a decisão definitiva de deixar o basquete, desportivamente a única coisa que faltava era aguardar o sábado para medianamente cumprir com todos os preceitos e todos os ensinamentos de Cristo. Então eu disse, bom, já está, já tomei a decisão. Eu quero não só devolver o dízimo e ver as coisas, os milagres, e outra vez quero guardar o sábado, mas por amor. Não por uma conveniência ou coisas desse tipo. E isso realmente significou muito em minha vida, mesmo que pareça. Ou em base ao que muitas pessoas podem enxergar como um fracasso, ou uma grande desilusão, ou uma grande angústia, ou um grande problema que aparentemente não tem a solução, para Deus é praticamente uma vitória. Deus provou para Olga que suas orações não foram em vão. Alain correspondeu ao convite divino e percebeu que somente encontraria a verdadeira felicidade nos caminhos de Deus. Analisem as coisas que acontecem e a alegria vai ser eterna, por certo. O título, poderíamos dizer que seria um título meu, mas no fundo é tudo glória a Deus. Eu creio que Ele vai ter todas as pérolas em Sua coroa, e em Suas mãos e em Seus pés, e creio que é Ele que merece todo o reconhecimento. Com vontade de estar no céu e abraçar Jesus, e dizer obrigada, por minha cabeça em Seu peito, como fazia João. Olga sabe que o melhor a fazer para resolver qualquer problema é levá-lo a Deus e entregá-lo em Suas poderosas mãos. Talvez Deus tenha outros planos agora, e eu sei que os planos de Deus são muito maiores do que podemos pensar para nós mesmos. Leve a Ele Seus problemas, Seus desafios, Suas perguntas, toda a Sua vida. Ele irá mostrar planos maravilhosos para o Seu futuro. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Amém. 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 Obrigado.